Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo de caçada, gente, e um vídeo aqui, ó, hoje eu vou começar a fazer dumpster sozinha pela primeira vez, tá? Então, vocês me perdoem aí se a gravação sair meio bagunçada, que eu tô me adaptando. Comprei já uns tripezinhos e tal, mas eu ainda me atrapalho um pouco de filmar e pegar as coisas no nicho, porque é complicado, gente, assim, sabe? Porque você fica segurando com uma mão, tem que pegar e tem a outra e é difícil, segura a tampa, então é bem complicadinho. Mas hoje eu resolvi fazer o dumpster sozinha aí, por quê? Porque eu tô voltando pra casa, eu fui lá pra Miami visitar uma amiga minha, aproveitei, visitei a Aninha do canal Ana KGB, que você sabe que a gente tem se encontrado aí sempre que dá, né? Então, como eu fui lá pra região de Miami, perto da casa dela, passei por lá, fiz uma visitinha, já mostrei isso em vídeo pra vocês, né? Bastante coisa legal. Claro que sempre que eu vou lá, ela me dá um monte de presente, porque ela encontra muita coisa, gente. Eu acabo não levando muita coisa pra ela, porque eu não encontro, mas dessa vez eu levei algumas coisinhas pra ela e provavelmente ela vai mostrar lá no canal dela, então nem vou dar spoiler por aqui, tá? Então, agora que eu tô voltando pra casa hoje, né? Eu quero ir parando em alguns lugares no caminho de volta. Eu achei que eu ia conseguir voltar pra casa mais cedo, né? Então ia ser uma viagem mais tranquila, né? Eu ia sair umas 9 horas da manhã. Só que eu tava na casa da minha amiga e aí ela ia viajar pro Brasil, ela ia voltar pro Brasil. Aí no final eu falei, não, deixa então que eu te levo, né? Até o aeroporto. Então, nisso, acabou tomando maior parte do meu dia. Então eu não consegui voltar cedo. Agora já são, ó, 5 horas da tarde. Então só tem mais um pouquinho aí de luz do sol e eu vou aproveitar pra ir parando em alguns lugares no caminho aí de volta pra casa, tá bom? Então vamos lá, me desejem boa sorte. Vamos ver o que que eu encontro nessa viagem de volta aí pra casa, beleza? Então vamos ver o que que a gente encontra, tá gente? Tô num lugar novo, né? Então quando a gente tá num lugar novo é aquela emoção. Aqui é só caixas. Lá no fundo deve ser a unta. E ali tem um compactador, tá vendo ali? Mas tem um dumpster ali. Deixa eu pôr minha luva que eu já esqueci, né gente? Quando eu for filmar, eu esqueço da luva, porque... Pera aí. Fazer o dumpster sozinha é mais complicado, gente, porque o celular não funciona com a luva. Então a gente põe a luva, tira a luva, põe a luva pra mexer no celular. Então é muito mais fácil quando tem outra pessoa pra te filmar, né? Mas enfim, não é sempre que dá pra ir com outra pessoa, né? Então hoje eu resolvi, gente, a primeira vez. Olha, aqui, afinal, gente, aqui é sorvete, é estranho, né? Os potões de comida mesmo, ó, gente, não. Todos os potões de comida. Mas vamos continuar procurando pra ver o que a gente acha, né? Porque eu tô vendo que tem mais lojas ali pra trás, ó, tudo ali. Então essa primeira parada não tinha nada. Eu acho que vamos pra mais, 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 mais puxado. Deixa eu ver esse cantinho aqui, que eu molhei. Vai que tem alguma coisa nesse cantinho aqui? Ali, ó. Não, mas não tem nada ali. Então vamos lá pro próximo. Vamos fazer algumas paradas, né? Porque vocês sabem, eu tô voltando de viagem, eu tô cansada, gente. E já são quase cinco horas da tarde, acho que umas quatro e meia. Então não vai dar pra fazer muita parada, porque daqui a pouco vai escurecer. E eu tô desde as seis da manhã, correndo pra cima e pra baixo, né? Porque eu fui na minha amiga lá. E aí depois eu fui visitar ela. Fui visitar ela, não. Eu fui... Como é que fala? Nossa, gente, eu tô até meio droguinha, assim. Eu fui lá no aeroporto levar ela e tal. Então foi uma correria, sabe? Eu já fiquei pequenininho esse negócio aqui, né? Acorda pra ir, pelo menos, até outra loja. A gente já está meio tortinha aí, né? Mas é o que dá pra fazer. É, vamos lá visitar outra loja. Então eu tô voltando pra casa. E vou fazer algumas paradas por aí. Pra ver se a gente encontra alguma coisa, né, gente? Eu já fiz, vocês viram aí nos vídeos anteriores. Que eu já achei algumas coisas, né? Lá em Miami. Lá Miami é um lugar santo, né? Tá cheio, sempre cheio de coisa, né? Queria ter feito lá os dumpsters junto com a Aninha. Mas, além de... Dela estar dodói, né? Vocês sabem que ela tá bastante dodói. Eu também não tive tempo. Eu cheguei na casa dela bem tarde. E a gente tava na correria. Porque eu fui visitar a minha amiga. E aí a gente tinha muitas coisinhas para fazer, né? E ela hoje já ia embora pro Brasil. Então foi uma correria danada, né? Mas quero vir com mais calma, gente. Eu quero fazer essa rota, assim, sabe? De passear nos lugares e tal, né? E conseguir fazer uma viagem bacana parando em tudo quanto é lugar. É cansativo? É. Mas eu acho que vai ser divertido também. Então vamos lá buscar mais alguma coisa por aqui. Ó, gente. Aqui é a Burlington e também é compactador, tá vendo? Então nem eu vou até o fundão lá que agora eu tenho que voltar por aqui. Mas vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Aqui temos muitas caixas. Embalagem, embalagem. Caixas. Temos aqui. Um tabinho. Se precisar a gente vai cutucar. Deixa só caixa também. Hum, peraí, gente. Peraí, gente, que eu tô atrapalhada. O difícil é segurar e filmar ao mesmo tempo. Vamos ver se eu consigo pôr o celular aqui pra vocês enxergarem alguma coisa. Olha, gente, isso aqui faturado mandou um monte de... Ops! Sei lá, um monte de letrinhas. Confete. Vamos por aqui, né? Vamos pegar uma caixinha dessas aqui no meio. Vamos por aqui, tá? Eu já não vou entrar em dumpster hoje, tá? Eu tô sozinha pela primeira vez. Tá um calor. O dumpster tá queimando. Eu não conheço esse shopping aqui. Tá? Então, assim, eu tô procurando. Deixa eu achar umas coisas assim por aqui. Será que isso aqui? Olha, gente, é um quadro de Halloween. Ai, tá queimando esse dumpster, gente. Vocês não tem noção? Tá encostando o braço aqui e ele tá queimando. isso aqui. Uh, um monte de bexiga. Aqui são só embalagens, ó, gente, dessas bexiguinhas aqui. Bexiguinhas que furaram também não vou pegar mais. Aqui deve ter até mais coisa, mas... vai entrar. Tá bem cheio aqui, né? Vou pegar só as coisas de beirada, gente. Eu sei que vocês gostam que eu entre. Vocês sabem que eu entro, né? Mas hoje, gente, eu tô voltando de viagem, tô longe de casa. Se me acontece alguma coisa, fica complicado, né? Vamos ver do lado de cá, agora. Bom, gente, e a gravação vai ficando assim, tá? Meio bagunçada. Eu vou filmando um pouquinho, pego um pouco das coisas, porque eu não vou conseguir gravar tudo mergulhando lá no dumpster. Tô me adaptando aí, gente. Começando aí fazendo dumpster sozinha, tá? Então, vamos lá agora pra próxima loja, tá? Eu tô fazendo assim, eu tô voltando pra casa e aí no mapa eu coloquei a localização de alguns shoppings e aí eu vou parando até que anoiteça, né? E aí eu vou direto pra casa, porque daqui até minha casa são três horas de viagem, tá, gente? Então, tem chão ainda pela frente, beleza? Então, vamos pra próxima parada? Gente, vim mais um lugar aqui, passei todos os dumpsters aí, acho que até mostrei aí, né? Que tava tudo vazio. Então, assim, gente, realmente, né, hoje não... já deu, porque eu tô cansada, só agora, ó, vocês podem ver que o céu já tá um pouquinho escuro, tô bem cansada e ainda eu tenho aí umas duas, três horas de viagem pra frente, né? Porque quando eu fiquei parando, é... quase que não não chego em casa mais, né? Então, aproveitei que eu parei aqui, eu vou só dar uma esparecida, ver se eu como alguma coisa, é... passar no banheiro e continuar a viagem, tá? E aí, chegando em casa, eu mostro pra vocês as coisinhas que eu achei, é... vamos lá, chegando em casa, eu mostro tudo pra vocês, beleza? Gente, cheguei em casa, cheguei ontem à noite tão cansada, eu ainda tô com a cara de cansada, né? A viagem, ainda mais quando você vai sozinha, assim, né? É cansativa, né? É... Eu fui parando nos dumpsters, é... parei em dois ou três lugares, porque como eu falei, né, a minha intenção era ter saído de lá umas nove horas da manhã. Aí você já tá mais disposta e a viagem, tudo bem, né? Você vai parando nos lugares. Mas, eu tava com a minha amiga e aí a gente fez tanta coisa, tanta coisa, e aí eu resolvi levar ela pro aeroporto, então eu só consegui sair de lá umas duas, três horas, é... Acho que era umas três e meia da tarde. E aí eu já tava também cansada, né? Porque foi o dia naquela correria. Mas, mesmo assim, eu consegui parar nos dumpsters e achei bastante coisinha legal. E agora eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos ver o que tem lá? Bom, gente, essa viagem rendeu bastante, né? Vocês viram aí que eu ganhei um monte de coisa da Ana, da Ana KGB. Vão lá conhecer o canal dela. Tá aqui no link, aqui embaixo, na descrição. Então, já fiz um vídeo aí legal também, tá linkado aí nos cards. Eu fiz o dumpster com a minha amiga Rosa, que foi aquela bagunça, mas achei muita coisa legal, né? Foi uma bagunça, sim, pra gravar, sabe, gente? Ah, e tudo atrapalhado, né? Porque a gente tava muito empolgada, a gente esquece de gravar direito, né? Enfim, mas também foi muito legal. E hoje é mais um vídeo aí relacionado a essa viagem, que foi quando eu tava voltando, né? Vocês viram aí a caçada, como é que foi? A minha intenção era vir parando em vários dumpsters na viagem, gente. Mas, eu saí muito tarde lá de Miami, já era umas três e pouco, né? Falei pra vocês aí no vídeo, né? Então, eu consegui parar nos três ou quatro lugares. Eu nem gravei direito, porque o último lugar já tava meio escuro, gente. E, assim, eu tava muito cansada, muito cansada. Então, sabe, assim, pra gravar e pra fazer tudo, falei, não, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. E achei coisas legais. Só que o celular nem tava na minha mão, tava no... tava carregando, né? Porque já tinha acabado a bateria. Enfim, então eu não consegui gravar toda a caçada. Mas vou mostrar pra vocês tudo o que eu achei. E eu quero fazer de novo essa viagem, de a próxima vez que eu for fazer essa viagem, eu vou me comprometer a vir passando em diversos dumpsters. Porque já que eu tô passando por próximo a eles, né? Fica legal, né? Não gasto tanto tempo. Mas é que, assim, a viagem, se ela cresce muito, né? De lá pra cá, são quatro horas. Isso, quatro horas na estrada, né? Você correndo lá, andando a 70 milhas por hora, que é como se fosse a 120 por hora, né? No Brasil. Só que quando você vai parando, você sai da estrada, você vai pela cidade. E aí, na cidade, é uma outra velocidade, né, gente? Então, assim, em vez de quatro horas, com certeza, eu vou levar oito horas na viagem. Por isso que tem que ser sair cedinho e vir fazendo os dumpsters, tudo mais, com calma, parar pra almoçar, sem aquele... sem deixar ficar tão cansada, né? Mas, enfim, gente, mesmo assim, valeu a pena conseguir achar algumas coisas bem legais. E eu vou mostrar pra vocês. Eu não sei direito o que eu consegui gravar dessas coisas que eu achei. Eu acho que não foi muita coisa, não. Eu acho que eu só gravei no primeiro dumpster que eu parei. Depois, nos outros, assim, eu parei nos três, quatro que não tinha nada, né? E aí, aí eu parei de filmar porque já tava ficando de noite. E aí, eu consegui encontrar algumas coisas, né? Tá? Mas deixa eu começar com esse aqui, que é grandão. Esse aqui eu sei que eu não mostrei pra vocês, gente. Olha, achei uma guirlanda de Natal. Tá? Não sei porque ela foi pro lixo. Acho que é porque ela tá, assim, sabe? Um pouquinho quebrada, pinha, algumas coisas meio soltando e tal. Mas, ó, tá perfeita, né, gente? Se você coloca mais bolinha, deixa ela com um pouco mais de brilho, então, vai ficar maravilhosa. É, eu tava sem guirlanda, assim. A Ana, a Ana me deu uma guirlanda, só que a guirlanda que ela me deu é gigantesca. Então, é mais assim, pra aquelas portas de loja e tal, né? E eu vou usar a guirlanda no... Ai, faz mó sujeira, né, gente? Guirlanda, né? E eu vou usar essa guirlanda que ela me deu pra fazer a decoração do meu jardim. Já tô tendo umas ideias, logo, logo vai vir o vídeo aí decorando a minha casa pro Natal. Então, já tô com umas ideias pra usar ela. Mas essa daqui eu vou usar na porta. Eu tenho aquela outra de madeira. Eu quero ver se dá pra combinar as duas na porta. Vou pensar. Uma outra que eu comprei de madeira. Aí eu achei esse quadro de Halloween. Ó. Que tá falando assim, eu coloquei um feitiço em você. Isso aqui é muito usado, né, na época do Halloween. O único defeitinho dele aqui, ó, ele tem a cordinha de pendurar, gente, e soltou aqui de trás, né? Mas também não é nem defeito, porque dá pra pendurar também só com os ganchinhos aqui, ou com a cordinha. E olha aqui, ó, acabou de cair o peso dele. Olha o peso dele, gente. Não é um produto barato, tá? Porque é de qualidade, ó. Isso aqui, ó, tudo pintado, né? E ele tá perfeito, esse quadrinho aqui. Ele é essa aparência mesmo de sujinho e de envelhecido, tá, gente? Não é que ele tá velho e sujo, não. Mas ele tem essa aparência, assim, né, como se esse papel aqui fosse um papel antigo, né? Achei bem... Ó, parece que tá mofado, tá vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem perceber. Tá vendo que parece que tá mofado? aqui, ó. Mas isso aqui não é sujeira, tá, gente? É pintura do papel mesmo que é assim. Mas, ó, bem legal. Então, isso aqui vai ficar pro ano que vem, né, gente? É bom que eu tô aumentando as minhas decorações de Halloween, né? Ganhei um monte de coisa da Ana e... e achei também essas coisinhas. Aí, eu achei algumas coisas de aniversário, tá? Isso aqui é uma caixa de bexiga, gente, ó. Um monte de bexiga, tá vendo? Ó, tem até um durex pra prender a bexiga. Ó, acho que é pra você fazer uma guirlanda assim, ó. Então, acho que tem até as instruções, ó, de como montar as bexigas, ó. Tem coisinha pra você colar a bexiga na parede e tal e fazer essa guirlanda. Não sei porque foi pro lixo, acho que é porque rasgou, tinha umas bexiguinhas pra fora. Mas, assim, né? Eu não faço uma espécie de aniversário assim, mas a minha vizinha, semana passada mesmo, eu fui no aniversário da filha dela. Ou seja, tem muita coisa, muita gente aqui na... no condomínio que tem criança pequena e com certeza vai querer esse kitzinho aqui de montar bexiga. É até um durex... Não é durex. Ah, é o... Ó, gente, olha que legal. Esse aqui, ó, é uma... é um... Não sei se você conseguiu ver. Também aqui é toda furadinha. É um... uma fita de plástico, ó, não é durex. E... que você vai prender as... vai dar o nó das bexigas e vai prender, tá vendo? E aí você faz a... o caminho da bexiga que você quiser. Interessante, né? Até a... a Jenny gosta dessas coisas. Ela falou que ela quer... Gente, eu tô devendo um desfile de moda pra vocês, né? Não esqueci desse vídeo, não, gente. É que ainda não deu tempo. Como a Jenny só tem um... Ela só pode fazer isso de sexta-feira, né? Que é o dia que ela fica de folga. E não é toda sexta-feira que dá. Ou por causa minha... Teve uma que ela teve compromisso, a outra eu tive compromisso. Então a gente até se encontrou, mas pra fazer esse desfile é o dia inteiro praticamente, né? A gente tem que estar disponível aí, né? Montar o cenário, fazer, gravar, usar as roupas, enfim. Mas não tá esquecido. As roupas estão todas separadas pra gente fazer esse desfile. Olha, eu achei também esse pacote de confete aqui, gente. Vou mostrar pra vocês de ponta cabeça porque ele tá rasgado e tá caindo. E o que que é isso aqui? É confete pra festa de aniversário. Então, assim, quando a pessoa tá entrando e tal, você jogar lá em cima da pessoa. Ele é todo coloridinho assim, ó. Ó, tem uns caidinhos aqui, tá vendo? Aqui tá escrito Feliz Aniversário. Deixa eu mostrar, né? Tá vendo, ó? Happy Birthday. Aí tem, assim, só umas... uns negocinhos assim, coloridinhos. Tudo assim, meio metalizado. E tem os confetes mesmo, né? Ó, esse aqui que bonitinho. E os confetezinhos de bolinha. Deve ter mais coisinha diferente aqui. Esses daqui que eu tô mostrando são os que caíram aqui. Eu vou colocar num outro saquinho e vou guardar. Eu achei legal... Ó, tem até bolinha de aniversário, ó. Ó, com uns bolinha, hein? Eu achei legal até, assim, pra quando eu tô fazendo algum desenho dos meus lá no canal de arte, fazer uma decoração, colar nos lugarzinhos, né? Deixar um... Fazer uma coisinha diferente na decoração dos desenhos. Tá? Então eu vou pôr num ziploco, vou tirar desse saquinho aqui e vou deixar guardado lá nos meus materiais de artes. Encontrei também essa caixinha que eu acho que é o que é bala. Deixa eu ver. Gente, eu pego sem óculos lá. Lá não dá pra ficar de óculos, né, gente? Ah, gente, é giz de cera. Devia fazer parte de alguma revistinha, né? Vocês vão ver que eu achei umas coisinhas aí. Ó, tem quatro... Quatro giz de cera. Rosa, roxo, verde e amarelo. Esse aqui também eu junto com os meus lá, né? Tirar da caixinha. E por fim, gente, a cereja do bolo. Vocês não vão acreditar. O que eu falei que esses giz de cera já iam fazer parte de outro kit? Por quê? Eu achei, gente... Material de arte. Olha só. Um, dois, três, quatro revistas de colorir, gente. Tudo que eu preciso na vida. Eu já até usei um aqui, que eu já fiz um... Eu já abri um... Eu abri eles lá no meu canal de arte também, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu abri lá e mostrei bem detalhado. E assim, muito legal. Porque, assim... Por que que isso aqui foi pro lixo? Ó, esse aqui, por exemplo, é de Natal. Ele foi pro lixo, gente, porque aqui era pra ter umas canetinhas. Tá? Então, as canetinhas perdeu, não sei lá, sumiu da loja lá. E aí, eles jogaram, então, fora. Só que aqui dentro, a gente tem aqui o book, né? O livrinho de colorir. Ó, ele sai daqui. Essa capa eu vou jogar fora, tá? Ela tá até arriscada, tá vendo? Eu só guardei pra mostrar pra vocês. Ó, e esse aqui é o livrinho de colorir. De Natal, tá vendo? Olha quanto desenho legal. Então, gente, era tudo que eu precisava, né? Tem desenhos e tem algumas atividades. E eu não sei, pode ser até que esse de cera seja de algum deles aí. Aí, então, tinha esse outro aqui, ó, que é de... desses bichinhos aqui, ó. É como se fosse do fundo do mar, mas é com os bichinhos, tipo umas amebinhas, né? Tá vendo? E a mesma coisa, ó. Era pra ter as canetinhas aqui. Né? Sumiram as canetinhas. E aqui veio as revistinhas aqui. Ó, tá vendo? Então, gente, geralmente as canetinhas que vêm nesses kits, assim, não são boas. Ou então vêm em três cores, duas cores e tal, então nem tem muita graça. Mas a revistinha é muito boa. Não é o melhor papel do mundo. É como se fosse uma folha de sulfite. Mas dá pra se divertir bastante. Esse aqui, gente, ó, ele veio completinho, ó, com as canetinhas. Provavelmente esse aqui foi pro lixo por ser de Halloween, tá vendo? E eu que abri, tá, gente? Tava todo... Esse aqui eu abri, ó, eu já até colori, tava tudo lá na... Eu só pus na caixa pra mostrar de novo pra vocês aqui. E ele tava completinho, todo arrumadinho. Então, veio com as canetinhas, ó, tipo marca-texto. Já usei as canetinhas também nos desenhos aí. Vem com esse aqui, que é um que brilha no escuro, muito legal. E veio também a revistinha, gente. Ó. E esse aqui eu já colori um, quer ver? Deixa eu mostrar. Vocês podem ir lá no meu canal de arte, vocês vão ver. Que eu mostrei... Ah, colori, gente. Ó. Eu colori esse aqui, ó. Ele era preto, já era preta, foi. E aí eu colori usando só essas canetas neão. E esse aqui brilha no escuro, gente. É muito legal. Então, vou deixar linkado o vídeo aí também pra vocês irem lá assistir. E por fim, gente, uma outra revista. Ó. Essa aqui, o preço aqui atrás tá falando que é 11 dólares, gente. E também é tema de Halloween, tá vendo? É fadas... Dark fadas. Fadas escuras, né? São fadas que é da... Ah, sei lá. Da noite, né? Do mal, sei lá. Uns poderes diferentes. Mas, gente, olha a qualidade desse livro aqui. Deixa eu pegar um desenho pra mostrar pra vocês. Isso aqui eu nem mostrei no outro canal. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, tá vendo? E é assim, só na... Só de um lado que tem desenho. Então, assim, é muito boa a revistinha. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é aquele que é bem detalhado. Olha pra pintar. Ó, aqui um colorido, assim. Pra pintar todo esse cabelo, assim. Ó, dá pra fazer um desenho bem legal aqui, né, gente? Então, tudo que eu precisava na vida, né, gente? Então, isso aqui fechou com chave de ouro. Depois que eu encontrei isso aqui, eu falei, ah, nem vou parar mais. Eu vou pra casa porque agora eu quero chegar em casa e eu quero ver minhas coisas. Porque eu não abri, né? Eu peguei essas coisas aqui e não abri, né, gente? Eu só vi que tinha as revistinhas dentro, assim, né? E fiquei super animada e tava doida pra chegar aqui em casa pra mostrar pra vocês. Então, vocês viram, assim, né, que é uma viagem que rende, né? Dá pra ir mais vezes, assim. Pena que é tão longe, né? E pena que ninguém se anima de ir comigo, porque sozinha também é difícil fazer essas coisas. Gente, ficar oito horas pulsando lixo, assim, entrando de dumpster em dumpster, né, sozinha na estrada, eu fico com um pouco de receio. Ah, se for um pneu, se acontece alguma coisa e tal, né? Então, eu não gosto de ficar fazendo muita arte quando eu tô viajando sozinha, quando eu tô muito longe. Mas eu faço, né, gente? Eu faço. Então, com certeza, eu vou fazer uma viagem dessas, assim, mas eu vou fazer, assim, mais planejada. Eu quero ver se eu pego, talvez não tão longe, mas, assim, faço um roteiro indo e um roteiro voltando, já. Olho tudo na internet, as lojas, os shoppings, faço o circuito, o melhor circuito, assim, pra passar nos lugares e pegar um dia de sorte que eu vou achar muita coisa, né? Porque isso era no sábado. No sábado tem um problema, porque no sábado os shoppings ficam muito cheios. Então, tem muita segurança também, né? E eu acho que eles jogam menos coisa no sábado, né? Porque no sábado o foco é o atendimento dentro da loja, né? Então, talvez eles jogassem no final do dia e tal, né? Os vendedores estão lá trabalhando, né? Não tem como ficar jogando coisa. Então, é mais difícil de achar nesses horários, tá? Eu já fui no sábado à noite e achei bastante coisa, mas pra ir de noite também eu preciso de companhia. E eu tô esperando, sabe quem vai vir aqui me visitar em breve, gente? A Aninha, minha sobrinha, né? São várias Anas, né? Tem a Ana da GB, que eu também chamo de Aninha. E tem a Aninha, que tá no Canadá, que é minha sobrinha. E ela tá pra vir aí, acho que no começo de janeiro e tal. Falei, Ana, quando você chegar aqui, Aninha, você vai e se prepara que nós vamos fazer mil viagens. Todos esses roteiros que eu quero fazer, porque ela é animada igual eu, assim, quer fazer as coisas. Então, minha filha, nós vamos entrar naquele carro sem destino, sem hora pra voltar e vai ter muito vídeo bom. Então, aguardem que, ó, no começo do ano, provavelmente, vai ter uma série de vídeos muito louco, muito vídeo louco aqui nesse canal, tá bom? Mas, assim, espero muito que vocês tenham gostado. Gente, é engraçado que, eu não sei se é os nossos olhos, mas parece que a gente encontra sempre coisas que a gente quer, né? O que eu já encontrei de material de arte, que acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de encontrar, porque me anima, né? Eu tenho vontade de já começar a mexer nas coisas. Encontrei muito material de arte. Agora tá numa época de encontrar coisas de Natal. Então, assim, toda vez que eu saio, eu saio, eu volto com alguma coisinha de Natal. Hoje mesmo, eu tô querendo sair, só não sei se vai chover, o céu tá bem preto. Então, né, vamos ver. Mas, daqui a pouco, eu vou sair aí pra gravar mais vídeos e encontrar mais coisas legais pra vocês. Então, não se esqueça de deixar aquele like, né? Como diz a minha amiga a minha vizinha aqui, ela falou assim, olha, não se esqueça que o youtuber se alimenta de like. Quanto mais like, mais esse vídeo é divulgado, mais pessoas novas vêm conhecer o canal, mais a gente cresce, mais a gente se anima de fazer mais vídeo pra vocês, tá? Então, não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto